Oi, oi! Mais um vlog começando depois de um tempo, né, sem. Porque eu vou começar a ler este livro aqui, Quando Deus Era Mulher. E eu vou ler esse aqui, Pro Desafio Uma Bruxa Por Mês, porque apesar de ele não ser especificamente, né, sobre bruxas e bruxaria, eu acho que ele se encaixa muito, muito, muito na proposta. Eu acho que ele vai trabalhar muito bem esse estereótipo da... que hoje em dia tá sendo muito puxado, principalmente com várias correntes do feminismo, da bruxa ser aquela figura que vai contra os papéis de gênero. E daqui a pouquinho eu vou ler a sinopse, mas eu recebi esse livro aqui da Aleph. Eu amo quando as editoras topam, né, incentivar o... Desafio Uma Bruxa Por Mês de alguma forma. e eu vi esse lançamento, fiquei fissurada e a Aleph me mandou o livro, então fica aí meu agradecimento também. É do Selo Góia, que é do mesmo de Uma História da Bruxaria, que eu já comentei aqui no canal. Se eu não fizer resenha dele, ele tem resenha lá no blog, mas eu já falei sobre ele em outros vídeos daqui, principalmente do Desafio Uma Bruxa Por Mês. E esse livro aqui, ele... Eu vou ler a sinopse pra vocês aqui, ó. Antes de publicar este livro, em 1976, Meryl Stone passou quase uma década pesquisando as deusas na antiguidade. Período em que a vida social, política, econômica e cultural de muitos povos girava em torno da mulher. E como a religião tende a espelhar a figura dominante da sociedade que a pratica, a deidade feminina foi representada diversas vezes por esculturas e pinturas encontradas até hoje em vários sítios arqueológicos. Inclusive, tem até aqui, ó. Chamada por diferentes nomes, a deusa contava com suas sacerdotisas que lideravam e guerreavam, eram poligâmicas e detinham conhecimento sobre tratamentos medicinais naturais. No decorrer dos séculos, porém, novos grupos hegemônicos passaram a ver essas mulheres como prostitutas e bruxas, seus feitos foram reduzidos a lendas e a cultura da divindade feminina foi sufocada. Quando Deus era mulher, afirma que apesar de a cultura matriarcal e matrilinear ter ruído, ela não só perdura como se impõe ao patriarcado e resiste a ele, mostrando-se mais atual do que nunca. Então, assim, entenderam? Acho que só a sinopse já explica, porque agora vai ter uma questão, acho que... Assim como Calibanha a Bruxa, né? Que eu li há dois anos, não falava necessariamente da figura da bruxa, assim, né? Igual na ficção. Trago vários exemplos aqui no canal há muito tempo. Vai trazer uma visão mais sociológica e antropológica, né? Da questão que vai embasar o que a gente entende como bruxa. Então, tô muito animada, muito, muito animada. E hoje, ah é, tem que voltar até o hábito, né? De registrar. Hoje é dia 3 de março. E eu achei muito simbólico, assim, eu ter escolhido logo o mês de março, que é o dia que a gente celebra, né? O mês que a gente celebra o Dia Internacional da Mulher. Ler este livro aqui. Então, assim, ele não é um livro muito grande, né? Ele tem de texto mesmo 269 páginas. Então, assim, ele também há diagramação. Tipo, não tem um projeto gráfico muito elaborado, mas a fontina é muito pequenininha. Ele tem algumas ilustrações. Então, acho que vai ser legal. Então, eu tô animada pra começar. Hoje é sexta-feira, já tá de noite, tô morrendo de fome. Se eu conseguir ler um pouquinho dele antes de dormir, ótimo. Se não, esse final de semana eu vou começar a mergulhar. E aí eu também mostro algumas coisas que... Dois livros que chegaram aqui antes de ontem. Mas... Mas é isso. Eu só queria começar mesmo o vlog, fazer um update. Não sei quanto tempo eu vou demorar pra ler, mas vocês vão me acompanhar aí durante esse processo. Tá muito, 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 muito quente. Então, eu tô louca pra tomar uma ducha, pra jantar, dar uma refrescada, assim, porque tá... Tá difícil. Mas é isso. Vou dando updates pra mais. Um livro do desafio Uma Bruxa por Mês. Estou no meu cenário de sempre, né? Hoje é segunda-feira. Pois é, não gravei. Insertes. No final de semana, porque eu tirei esse final de semana pra descansar, fiz minha primeira tatuagem também. Então, assim, o dia foi praticamente... Desculpa dar balança na câmera. Parou. O dia foi praticamente por conta disso também. No sábado e aí no domingo eu fui no cinema, descansei, fiquei mais quietinha. Mas eu li. E eu li... Isso tá uma página 57. Então, eu já li bastante. De acordo com minha estante do Maratona, eu já li 20% do livro. Um quinto do livro já foi. E olha, eu já marquei muita coisa. Então, assim... Pra fazer o resumo, a apresentação, ela foi escrita pela Marcela Ceribelli. E eu achei super legal, porque ela é a CEO da agência Óbvios. Não sei... Sempre tem uns posts que viralizam, assim, no Twitter, né? Que o pessoal compartilha. É bem legal. Eu achei interessante, assim, a escolha dela pra fazer a apresentação. É uma apresentação muito curta. É, tipo... Essa página aqui. Isso aqui. Tipo, deve ter uma lauda na apresentação. Uma ou duas laudas. É... Mas na apresentação, ela basicamente fala uma coisa que eu acho interessante, que eu marquei. É... Quem usa essa frase considera sempre pra justificar crenças que limitam mulheres? Mas eu achei legal, porque ela começa assim, ó. Mas sempre foi assim. Quem usa essa frase considera qual sempre pra justificar crenças que limitam mulheres? Então, eu só achei bem... Bem legal, assim. Que é basicamente a premissa do livro. É... E é legal que ela fala também da gente reconhecer e respeitar o fato de que o sempre, né? Esse sempre já teve mulheres no topo. E eu achei curioso porque a autora, né? A Yalva era a autora do livro mesmo. A Mary Stone. Ela começa com alguns... Algumas citações, assim. E aí, ela começa com a Simone de Beauvoir. Aí, depois, ela passa por um periódico, assim, cristão que, né? Faz esse... Contraponto, né? A Simone de Beauvoir falando que os homens vozam da grande vantagem de ter um Deus em doção do código que eles escrevem. E aí, depois, né? Uma frase... Cristo é a fonte do sacerdócio. A sexualidade de Cristo não é acidental e sua masculinidade não é incidental. E aí, depois, ela traz aqui... Ah, eu não vou nem falar porque é muita coisa, mas eu marquei aqui já, né? No canto. Alguns registros de textos que falam sobre a deusa, né? A ideia da Babilônia, Suméria, da Turquia e do Egito, né? E tudo antes de Cristo. E séculos, assim... 1500 antes de Cristo. 1900 antes de Cristo. Então, assim... Como que realmente ela já começa logo de cara só com umas citações. Tipo, olha aqui. Toma isso. Deixa o texto aqui. Tem a referência ali. Já é mais antigo do que a Bíblia, por exemplo. E aí, enfim... E aí, ela começa na introdução dela, né? Que ela traz um prefácio. Uma introdução antes dela começar. E eu já li, então, o prefácio. Introdução, capítulo 1 e 2. E aí, ela vai contextualizar um pouquinho o que motivou ela, né? A fazer essa pesquisa. E ela fala sobre essa deusa, a divina ancestral. E ela fala... Foi adorada desde o começo do Neolítico. De 7000 antes de Cristo até o fechamento dos últimos templos da deusa. Cerca de 500 depois de Cristo. Alguns especialistas entendem que os tempos de adoração à deusa se estendem até a alta idade paleolítica. Cerca de 25 mil anos antes de Cristo. E aí, do que eu já li, assim... Ah, só um comentário. Que ela fala... Se você quer saber sobre o que é esse livro. Em uma frase... Quando Deus era mulher é a história da supressão dos ritos femininos. E, cara, eu já marquei tanta coisa. Mas... Uma coisa que é muito interessante... É... Que ela vai trazer e que me pega muito. que é algo que eu tenho trazido também, né? Em vários vídeos aqui do canal. Do desafio uma bruxa por mês e tudo. É como que as nossas lendas, os nossos mitos, principalmente mitos de fundação, né? São responsáveis por determinar comportamentos, códigos morais, códigos éticos. E como que eles têm um propósito de ser da forma que eles são. E uma coisa que eu trago também é... Isso para uma visão porque eu trabalho com esse tipo de texto são, por exemplo, os pontos de fadas, né? Que eu trabalho na Editora Wish. Eles são da forma como são por um propósito, né? A moral ali, aquela lição, a linguagem, é... As escolhas de vilões, de personagens, de comportamentos desses personagens. tudo tem um objetivo ali, sabe? Não é só por uma licença poética. Aquilo ali tem uma... Uma carga moral mesmo e cultural muito forte e comportamental, principalmente, né? Então, você modificar esses mitos e você suprimir essas culturas e esses ritos, principalmente, né? Tem um propósito ali de colonização, colonização, né? De opressão, de extermínio e uma cultura, né? A cultura de um povo, quando você domina aquela cultura, você também domina aquele povo. você domina o idioma, você domina a linguagem, você vai dominar as formas como aquele povo se organiza, né? Então, por exemplo, em sociedades que eram matéarcais, por exemplo, que eram muito baseadas também em questões religiosas, porque a gente sabe que grande parte da nossa cultura, principalmente aqui ocidental, é baseada na religião, você começa a alterar a forma como aquela sociedade se estrutura, como aquelas pessoas se relacionam e você começa a mudar o sistema de opressão também, né? E aí é muito interessante que ela traz algumas referências aqui de essas culturas, né? Essas religiões que eram chamadas de pagãs. Traz evidências arqueológicas, então ela traz esculturas que foram encontradas e tem uma que é muito famosa, né? Que até está aqui na parte, né? Na contracapa do livro, ela começa a mostrar como que a história também não mente, né? Só que a forma como a gente aprende o enfoque que a gente tem em capítulos da história vai ser, assim, subjetivo. E aí ela começa a mostrar também uma coisa que eu achei muito interessante que parece meio óbvio, mas muita gente não para pra pensar sobre isso. É também aquele clichêzão, né? De a história contada pelos vencedores. E é uma coisa que eu debato muito nas lives, assim, sobre, enfim, questões da minha família. Quem está na live vai entender a referência. Então, a história é contada não só por quem vence guerras, né? Mas por quem se termina, porque, afinal, se você dizima um povo ali, se você dizima uma tradição, uma cultura, é muito difícil ela ser passada pra frente. E não só isso, mas também a forma como a gente tem acesso a essas descobertas, a essas culturas, também passa por uma visão subjetiva de estudiosos, de historiadores, de arqueólogos. E aí ela até traz essa questão, assim, que ela fala encontrei discriminação sexual e religiosa de muitos acadêmicos eruditos do século XIX e do século XX. A maioria das informações disponíveis, tanto da arqueologia como da história antiga da religião, foi compilada e discutida por eles. A predominância esmagadora de eruditos do sexo masculino e o fato de que quase todos os peritos em arqueologia, história e teologia de ambos os sexos cresceram em sociedades que adotaram as religiões de orientação masculina, judaísmo ou cristianismo parece exercer forte influência sobre o que foi incluído e expandido e o que foi considerado menor e não digno de menção. Então é algo a se pensar também que, de novo, é meio óbvio, mas às vezes eu sinto que a gente precisa ter isso em mente também, tanto de uma forma crítica, que é importante até para a gente saber a informação que a gente está consumindo ali, quem que está falando aquilo, quem que estudou aquilo, e essa é uma coisa também que eu falo muito nas lives, de você ter esse senso crítico e essa interpretação de entender quem está ali por trás daquela mensagem e, no caso aqui, quem está por trás desses estudos também. E aí, no caso do Quando Deus Era Mulher, ela fala que é meio óbvio que as pessoas, a gente estuda e a gente tira conclusões com base nas nossas bagagens. e é muito difícil a gente tirar conclusões de forma objetiva. Por isso que é tão interessante a gente ter acesso a esse tipo de interpretação e acesso a esse tipo de informação para a gente construir um contexto um pouco maior na nossa mente, abrir um pouco a cabeça, sabe? E volta na questão do começo, né, tanto desse insert quanto do livro, de que sempre é esse que a gente está falando. Se a gente não tem acesso a outras visões, a outros estudos, outras correntes, enfim, que sempre é esse que a gente está falando. Será que é sempre porque está escrito na pedra ou é sempre porque é tudo que a gente buscou aprender, tudo que a gente buscou saber, enfim. Então, enfim, aí ela vai, nessa introdução, falar um pouco sobre como que vários desses achados, né, de sociedades mais antigas e que cultuavam uma divindade feminina foram muito mal interpretadas também porque os estudiosos que foram atrás dessas informações foram com uma visão, às vezes, pautada na religião, pautada na cultura da qual eles vieram, né, e acabou resultando interpretações muitas vezes equivocadas ou rasas, né. Aí aqui, ela fala, ela traz esse questionamento nessa parte aqui, qual influenciados pelas religiões contemporâneas eram muitos dos acadêmicos autores dos textos disponíveis hoje. Quantos estudiosos simplesmente entenderam que os homens sempre tiveram papel dominante em liderança, criatividade, invenções e projetaram essa suposição em suas análises de culturas antigas? Porque tantas pessoas educadas neste século pensam na Grécia clássica como a primeira cultura de maior relevância, sendo que já se usava a língua escrita e havia grandes cidades construídas pelo menos 25 séculos antes. E talvez mais importante, porque se deduz que a era das religiões pagãs, quando ocorria a adoração das deidades femininas, se é que são mencionadas, era sombria e caótica, regida por mistério e maldade, sem a luz da ordem e da razão que supostamente acompanhava as religiões masculinas posteriores, sendo que a confirmação arqueológica de que o desenvolvimento inicial de leis, governo, medicina, agricultura, arquitetura, metalurgia, veículos com rodas, cerâmicas, tecelagem e a linguagem escrita se deu nas sociedades que adoravam a deusa. Podemos indagar as razões da falta de informação acessível sobre sociedades que durante milhares de anos adoraram a antiga criadora do universo. Cara, é muito legal a gente pensar nisso. E eu não posso gastar muito mais tempo falando, só vou ler o livro inteiro para vocês. Mas uma coisa que também me veio muito é que eu sinto que grande parte desse conhecimento e dessas informações parciais veio muito também da falta de acesso de várias mulheres a esses ramos da ciência, da academia, enfim, porque a gente sabe que as mulheres ainda hoje a gente tem uma grande limitação social e, enfim, é uma discussão muito grande. A gente ainda está rastejando para conseguir ocupar alguns espaços que são majoritariamente masculinos e a ciência e a academia são grande parte desses espaços, enfim. Então, eu sinto que também faltou um pouco desse olhar parcial também feminino, porque simplesmente não tinham mulheres ocupando esses espaços. Então, é por isso que a gente começa a ter esse tipo de debate, esse tipo de interpretação, esse tipo de coisa sendo posta na mesa e falando assim, galera, vamos discutir isso aqui? Vamos mostrar que também tem outro viés ou que talvez a gente possa tirar um pouco deste outro viés para fazer interpretações sobre determinadas áreas da ciência, da história, enfim. Então, foi uma coisa que eu fiquei me perguntando também se talvez mais mulheres pudessem, né, ter tido o direito de ocupar alguns espaços e de pesquisar, de estudar e, enfim, de entrar a fundo em diversos assuntos, como que talvez a gente teria uma imagem, uma visão de mundo muito maior do que a gente tem hoje, né? E ela traz uma coisa interessante também, que ela fala que nesses estudos, assim, ela não sugere um retorno para essa antiga religião, né, que é mais uma forma de você ter mais consciência de um passado para buscar um futuro melhor, mais igualitário e não necessariamente porque você quer trazer de volta e reproduzir algumas religiões ou atitudes ou crenças, enfim, que eu acho que é algo bem legal a ser posto aqui também. E aí, no capítulo 1, ela vai, que chama Lendas com um Ponto de Vista, que começa, né, com esse título, vai entrar naquilo que eu falei já, então não vou me repetir, sobre como que, desde que a gente tem idade para compreender as histórias, a gente começa a tirar dessas histórias influências sobre as nossas ações, atitudes, e a gente busca validação, né, dos nossos comportamentos por meio dessas histórias e, cara, muita coisa, né, sobre isso. E aí, no capítulo 2, quem era ela? Ela vai começar a falar sobre quem é essa figura que presente em tantas culturas, né, então não é uma coisa única de um povo, é uma deidade, uma figura que aparece repetidamente em diversos povos e sociedades, e ela começa a falar quem que é essa deusa, né, essa deidade pagã, entre aspas. E aí, é bem interessante que ela faz todo um recorte histórico e religioso também, e ela traz, tem até um mapa aqui, né, sobre, enfim, um lugar que foram encontrados alguns assentamentos, e, cara, essa parte é muito rica porque ela traz muitas referências, muitas referências. Eu, enquanto eu li, eu até estava pensando, cara, eu vou pesquisar porque eu quero ler esses textos também, eu quero ver quem que são essas pessoas, esses acadêmicos que ela menciona e esses dados, mas, cara, é tanta coisa. O que é muito bom dar uma perspectiva porque, apesar dela falar, né, eu não sou dessa área, então, enfim, ela fala em algum momento aqui do texto que para ela foi muito difícil encontrar esses textos que são muito restritos, você tinha que ir em bibliotecas específicas e, sabe, realmente cavucar esses acervos para achar, mas nem me passa essa impressão porque ela conseguiu realmente trazer um trabalho tão rico, enfim. E aí, agora, eu vou começar o capítulo 3. O capítulo 3 é o Mulheres, onde a mulher era deificada. e é um capítulo um pouquinho maiorzinho, o capítulo 1 e o 2 foram bem pequenininhos, eu estou vendo aqui esse capítulo, ele vai até a página 85. Então, são 30 páginas por aí. Vou ver se eu leio um pouquinho agora, se não, eu vou ler amanhã de manhã com certeza, mas é isso, já estou, assim, apaixonada. Hoje é dia 7 de março, terça-feira, eu falei que era segunda, hoje é terça-feira, eu estou, assim, de saúde. Então, vai ser legal, simbolicamente, amanhã, dia 8 de março, começar meu dia lendo Quando Deus Era Mulher. Oi, oi, cá estou no meu sofazinho, mas hoje eu estou de dia, né, cara limpa, assim, agora é 11h30, se não me engano, estou aqui também com meu galãozinho de água, já tomei dois litros, esse aqui eu já enchi, e vou fazer um update, semana passada, nossa, foi impossível, eu não li praticamente nada, eu li um capítulo, para vocês terem noção, na semana passada, mas eu gosto de gravar vlog, porque às vezes a gente consegue trazer um pouquinho da rotina, um pouquinho de verdade, assim, sabe, uma coisa um pouco mais real, e nossa, semana passada foi uma semana muito cansativa, tinha muito trabalho, muita coisa acontecendo, quem acompanha, né, as lives sabe, e aí eu não tive tempo nem para respirar, e estava mentalmente muito cansada, eu ainda estou, confesso, mas assim, estou me organizando um pouco melhor essa semana, então eu acho que as coisas vão ficar um pouco mais, assim, respiráveis, né, vou falar assim, não vou falar tranquilas, porque toda vez que eu falo isso, minha rotina fica mais doida ainda, mas eu estou tentando fazer uma adaptação, então é até bom compartilhar isso num vlog, eu consegui acordar cada vez mais cedo, eu acho que no último vlog que eu fiz, do Trabalhando com Livros, eu consegui compartilhar um pouco disso, que foi a questão de acordar bem cedo, então eu acordo cinco e pouco, consigo ir na academia às seis, que ela abre às seis, gostaria que abrisse um pouco mais cedo, e eu dou aula às sete e meia, então eu estou conseguindo malhar de seis até às sete e pouquinho para estar aqui às sete e meia e dar aula, e aí é muito bom ter essa sensação de que meu dia já começou bem cedo, e eu estou conseguindo dormir mais cedo também, então assim, tem o avião passando aqui como sempre, então eu estou conseguindo ter uma rotina um pouco mais leve, só que eu comecei a perceber também que agora a minha manhã está ficando bem corrida, então assim, eu não estou conseguindo ler nada de manhã, e aí, quando chega igual semana passada, que foi uma semana muito corrida, eu chego no final do dia e no final da live, eu até tento ler nos últimos focos, assim, né, no tempo de foco, com o sprint, mas às vezes eu não consigo, e aí já estou mentalmente, assim, cansada, minha energia está lá embaixo, e aí eu tenho uma certa dificuldade para conseguir focar também, porque tem um chat ali, né, e dar atenção e tudo, e aí quando eu fecho a live, eu quero ficar um pouco mais no escuro, porque eu fico o dia todo, né, na frente de tela, e luz na minha cara de ring light, de não sei o quê, então, veio aqui para o sofá, e às vezes eu nem estou afim de ler, sabe, e hoje é dia 14 de março, e eu não terminei nenhum livro esse mês, e assim, eu estou impressionada porque não só janeiro e fevereiro foram meses de muita leitura, em quantidade mesmo, e não foi nada forçado, foi muito natural, eu achei que eu ia surtar um pouquinho por causa dos projetos que eu tenho, e eu sou uma pessoa que eu sempre tento pregar isso, de ler no seu tempo, não importa a quantidade, mas a qualidade, só que eu sinto que nem qualidade nas minhas leituras eu estava tendo, sabe, e eu achei que eu ia dar uma surtadinha, assim, ficar meio ansiosa, mas eu estou tão tranquila, sabe, eu acho que eu só entreguei, estou me dando meu tempo, fazendo o que eu posso, então esse vlog também, ele vai ser bem grande, não sei, questão de tempo, né, porque eu gosto de falar muito, então isso já é previsível, mas acho que de tempo de leitura mesmo, e quem sabe, quem sabe isso também sirva para tirar um pouquinho a pressão de quem está assistindo, de que a gente tem que terminar um livro muito rápido, e não significa que eu não estou gostando, eu estou amando a leitura de Quando Deus Era Mulher, mas eu estou respeitando o meu tempo também, e lendo quando dá, quando eu quero também, e eu percebi que, sei lá, semana passada, por mais que na minha cabeça eu pensasse, preciso ler, quero ler, minha vontade mesmo, na hora que chegava para sentar, não era para ler, era para sentar e assistir alguma coisa, assistir algum vídeo, ou qualquer coisa mais leve, assim, para, sabe, sair um pouquinho de mim, então é isso, então eu queria deixar esse disclaimer aí, e sobre o livro agora, eu li o capítulo 3, e também, o capítulo 3, ele é um livro, ele é um capítulo bem denso, sabe, ele é o Mulheres, onde a mulher era deificada, e não era um capítulo muito pequeno também, ele tinha 30 páginas, marquei várias coisas, mas ele era um capítulo que, assim, ele, depois de um tempo, ficou um pouco maçante, sabe, ele é essencial, porque ele vai trazer as referências históricas, arqueológicas, e sociais também, de, que vão embasar esse argumento todo da autora, né, de, tá, que sempre era esse, porque existem tais, 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 tais culturas que adoravam a deusa, que adoravam a figura, né, uma deidade feminina, e aí ela fala, é, de várias, assim, por isso que acaba ficando maçante, porque depois de um tempo você fica assim, ok, eu entendi, e tem várias características ali em comum, então elas conversam muito, né, é, mas eu marquei algumas coisas que foi, vai passar um helicóptero aqui agora, voltando, é, então a autora vai trazer alguns pontos, é, que são interessantes, então ela traz a referência aqui de um outro autor, que fala que nessas sociedades, como era uma descendência matrilinear, até diferente, que ela fala aqui do matriarcado, né, o matriarcado, ele seria definido como as mulheres no poder, é, ou de forma mais específica, a mãe como chefe da família, assumindo essa posição também no governo, é, da comunidade e do estado, que aí ela traz um pouco como que essa questão é fundamental também pra ver quem ali naquela sociedade, naquela comunidade, até naquele núcleo familiar, é detentor da riqueza, e aí, aí ela coloca aqui algumas referências de, entre a matrilinearidade e o matriarcado, né, tem essa questão, essa diferença aí, é, inclusive a gente tem, no nosso contexto brasileiro, também, essa questão de matrilinearidade, é, mas não existe um matriarcado, né, então acho que dá pra pensar um pouco assim, é, e aí ela fala como que isso também pode explicar, né, pode ser uma interpretação do porquê essas sociedades adoravam a deusa, porque é muito fácil a gente fazer essa associação de que quem tá ali no poder, seja da sociedade, seja do núcleo familiar, seja no governo, é, vai ser mais predisposto a ditar o que a sociedade como um todo vai seguir ali, né, então por isso, talvez, né, a gente tenha mais essa figura da deusa, é, e aí ela começa a trazer, ela faz essa pequena introdução, né, no capítulo, e aí ela traz os exemplos, então ela traz aqui Etiópia e Líbia, e aí tem uns conceitos chaves, assim, de cada uma dessas sociedades, então por exemplo, na Etiópia e Líbia, toda autoridade era investida nas mulheres, aí ela vai explicar de onde que veio essa citação, Egito, enquanto os homens ficam em casa e tecem, e aí ela vai explicar um pouquinho essa questão dessa, de um ofício que é tão comum a gente pensar que é algo naturalmente feminino, mas aí ela fala que não, Suméria, as mulheres de antigamente costumavam ter dois maridos, então ela vai trazendo exemplos de sociedades mais antigas, e vai mostrando essas pequenas questões ali, como que isso mudava um pouco a composição da sociedade, os papéis de gênero, e como que isso vai influenciar na questão religiosa, né, da adoração à deusa, tem aqui, Babilônia, manter e administrar suas propriedades, Anatólia, desde os velhos tempos eles foram governados por mulheres, Creta, dominada pelo princípio feminino, Grécia, o ataque aos clãs matrilineares, então enfim, vocês entenderam, né, aí ela vai trazendo essas questões, e aí eu marquei pequenas coisinhas assim de cada capítulo, e no final desse capítulo, como de novo, é bem denso assim, depois da, não é que é uma leitura difícil, não é que é, não é acessível, é só porque é muita informação, aí chega um momento que você fica até, ah tá, mas esse aqui é na Grécia, esse aqui é na Etiópia, onde que é o que, mas é, não é questão da linguagem, não é questão da forma que a autora escolheu contar, é só porque realmente são várias informações, ela tinha que compilar isso um capítulo, então às vezes fica um pouco, você precisa de um, um respiro ali, né, e aí ela traz, por causa disso, um resuminho no final, né, e aí eu vou pro capítulo 4, eu vou agora, porque que eu falei tudo da minha rotina também, porque agora, deve ser mais ou menos 15 pra meio dia, eu costumo abrir a live uma e meia, eu quero tentar inserir, se possível, nos dias que eu puder deixar algumas tarefas do trabalho, assim, pra tarde, eu quero fazer essa pausa, já que eu não faço pausa de almoço mesmo, eu almoço trabalhando, almoço na frente do computador, ou enfim, eu quero ver se eu consigo separar meia horinha do meu dia, antes do almoço, né, fazer essa pausa entre 11h30 até meio dia 15, por aí, pra ler um pouquinho que a minha cabeça ainda tá de boa, né, ainda tá no final da manhã, minha tarde não começou, e enfim, várias pessoas que eu mando e-mail e que eu converso, enfim, questão de trabalho também pegam mais na tarde, então assim, vou tentar fazer essa adaptação, vamos ver, eu comento aí ao longo do vlog também, mas é isso, capítulo 4 é Os Invasores do Norte, vou começar a ler, fazer meu almoço e continuar meu dia de trabalho. Voltei, ó, hoje eu não demorei tanto tempo pra voltar, sim, eu tô gravando, o último em set que eu gravei foi ontem, agora são 5 horas, hoje é dia 15, quarta-feira, e tá de dia ainda, encerrei a live agora, tô tentando fazer isso também alguns dias, assim, me permitir encerrar a live um pouco mais cedo, tem discussão da nossa leitura coletiva de livros escritos por mulheres não brancas, hoje é 6h30, a gente vai discutir a Guerra da Papoa, inclusive se você não sabe desse projeto, ele faz parte do meu catarse, é uma das recompensas, a gente faz a leitura coletiva que eu organizava geral, né, que é essa de livros escritos por mulheres não brancas, eu preciso arrumar uma sigla pra isso, porque toda vez que eu falo isso é, enfim, é, era geral, e aí eu puxei pro catarse pra ser uma das nossas recompensas, e hoje vai ser Dia Guerra da Papoa, aí o próximo livro já vou deixar aqui de curiosidade pra quem quiser conhecer o projetinho do catarse participar, tem o grupo mais lindo, assim, tem várias recompensas, sorteios exclusivos, sabe das novidades, tem acesso aos vídeos antes, leitura coletiva e tal, mas a real, a melhor recompensa de todas é o grupo mais lindo do mundo, que são os queijinhos que a gente fala, vou deixar aqui na descrição se você quiser conhecer, aí já fica aí de curiosidade também, nossa próxima leitura vai ser A Filha do Guardião do Fogo, e aí como vai ter a discussão, eu também me permiti não me senti tão culpada por terminar mais cedo pra dar uma descansadinha aqui, mas enfim, aí eu vou aproveitar um pouco meu sofá de dia, descansar e já tirar a maquiagem da cara um pouco mais cedo, e só pra comentar, eu comecei ontem, já depois do insert que eu fiz, o capítulo 4, que foi um capítulo meio grandinho também, ele era da página 87 a 122, então ele foi ainda maior do que o capítulo 3, e aí também é naquela mesma pegada bem densozinho, assim, o começo é bem legal, porque eu estudei, né, pra quem não sabe também sou instrutora de yoga, e eu estudei muito a história da Índia, né, e aí o começo ela traz esse contexto assim, né, sobre, com foco, né, na região ali, ela vai falar desses indo-europeus, e pra começar a apresentar as, algumas das deidades masculinas ali, que foram tomando o lugar da adoração à figura da deusa, e ela, um trecho aqui que eu achei interessante trazer, é esse, o mais significativo é que nos tempos históricos, os invasores do norte se consideravam um povo superior, essa atitude deve ter se baseado principalmente em sua capacidade de conquistar os habitantes anteriores, mais desenvolvidos culturalmente o povo da deusa, os indo-europeus viviam em conflito constante, não só com os povos das terras que invadiam, mas também entre eles, nas áreas onde aparece o padrão da sociedade é composto por um grupo de guerreiros agressivos acompanhados de uma casta sacerdotal de alta posição que começava invadindo, conquistando e depois governando as populações nativas daquelas terras. E aí ela vai trazer um pouco um ponto que reforça aquilo que eu falei, acho que no último insert, sobre como que essa questão da religião e da política estão extremamente interligadas e conectadas e faz sentido você entender como que as religiões dominantes estão alinhadas muito com os governantes que estão ali no poder. E aí fala também sobre a arte da guerra, como que a questão, geralmente, a gente tem isso em vários outros exemplos, inclusive aqui na história do Brasil, não necessariamente o povo que colonizou era mais desenvolvido num sentido bom, de ser mais evoluído, digamos assim, muito pelo contrário, a gente tem vários registros arqueológicos e, enfim, de que os povos originários eram mais desenvolvidos em outros sentidos, em questão de medicina, de expressão artística, de cultura, de linguagem, de matemática, de entendimento sobre como funciona o planeta, de ciência, enfim, mas uma coisa que está ali em comum é a questão da guerra, né, então muitas vezes esses colonizadores eles acabam subjugando essas culturas não porque elas são inferiores, mas porque eles têm mais poderio bélico e aí essa questão aqui é interessante e ela traz isso neste contexto dessas culturas desses povos que adoravam a deusa e aí chegaram esses outros povos que eram mais, tinham acesso a armas até uma curiosidade que eu achei bem interessante que é a palavra em inglês para ferro, né, que seria iron, pode corresponder à palavra ariano pela estreita associação com aquele povo que conseguiu manter o processo em segredo por muitos séculos, então assim, ela vai trazendo algumas questões assim que eu acho bem legais, mas também, assim como no outro capítulo, este capítulo também, como ela traz vários exemplos de deuses e traz alguns mitos e tudo, também sentir que foi um pouco cansativo ali, sabe, de novo, não dá para excluir, é essencial para você entender aquele ponto e o ponto todo do capítulo, mas também para o leitor fica um pouco maçante, sabe, porque são muitos nomes, muitos exemplos, então eu sinto que é um capítulo que ele pode servir mais de referência, assim, você sabendo os povos ali que ela traz, as regiões, né, que também é uma coisa importante por causa dos fluxos migratórios que ela também menciona, eu acho isso às vezes mais importante do que necessariamente todos esses mitos ali, porque, cara, são muito complexos, até quando ela, como eu estudei, né, a questão da história da Índia e do hinduísmo e tudo, até algumas referências ali que ela traz, você percebe que são mais rasas, digamos assim, porque não dá pra você trazer tanta coisa ali, sabe, porque, enfim, você tem um Mahabharata inteiro com vários, várias deidades, vários exemplos, assim, que não dá pra você trazer um tópico dentro de um capítulo e o mesmo vale pra questão ali que ela traz do Egito, de outros povos, então, assim, acho que é mais uma referência do que necessariamente você ler aquilo tudo e absorver todos aqueles mitos ali, então também fiquei um pouco mais despreocupada nessa questão. E agora eu vou pro capítulo 5, não devo ler hoje, acho que agora eu vou fazer uma pausa, vou aproveitar meu descanso aqui pra ler sim, mas eu acho que eu vou pegar um livro mais boinha, acho que eu vou começar um romance, alguma coisa assim, até pra dar uma descansada porque minha cabeça hoje tá... E hoje tá um dia muito esquisito, não sei explicar, é... só tá um dia... Tem quarta-feira já é um dia meio meh, pra mim, mas hoje tá... diferente. É... E o capítulo 5 e o capítulo 6 eu tô curiosa pra ler porque nos capítulos anteriores em vários pontos que ela trazia ela falava assim como vou explicar melhor no capítulo 5, como vou falar mais no capítulo 6, então são capítulos que eu tô curiosa, assim. E aí o capítulo 5 é o... Um da mesma raça deles. Esse é o título do capítulo. Não é um capítulo grande, ele tem 20 páginas, 22 páginas. Amanhã, espero que venha aí. Mas é isso, tô feliz que eu consegui fazer um insert num período curto de tempo pra colocar nesse vlog e agora eu vou... Vou descansar. Oi, oi! Agora eu voltei a demorar de novo pra gravar a atualização. É... Hoje é dia 30 e eu vou fazer uma atualização dos últimos capítulos. Eu vou começar o 10 hoje e eu pretendo terminar. É... E olha, eu li bastante, mas assim, eu vou tentar ser sucinta. né? Eu falei no último insert... No último insert... Eu já falei em site. Que eu tinha começado o capítulo 4, né? É... Eu vou falar então do 5 ao 9. Né? Então, 4 capítulos. O capítulo 5 é um capítulo 5 é um da mesma raça deles que a autora ela vai tentar rastrear um pouco como foi esse processo de colonização e de lento extermínio dessas civilizações e principalmente um extermínio cultural e religioso, né? E aí ela vai a partir desses capítulos ela começa a se basear muito também em alguns trechos da Bíblia. Então, ela pega alguns trechos da Bíblia que fazem menção a outros povos, a outras culturas e aí ela pega referências históricas para contextualizar, né? Então, isso é uma coisa muito comum assim na teologia e também acho que no... E na história mesmo de usar esses documentos porque a Bíblia ela é um documento também, né? Um registro histórico de alguma forma mesmo que a gente não enxergue necessariamente com fatos aquilo que está acontecendo ali, aquilo que é narrado é um registro histórico de uma civilização e de uma cultura crenças, enfim então ela pega né? Pequenos trechos para mostrar como que reflete o pensamento da época, né? E nada mais é do que uma mensagem que quer ser passada ali, né? Então ela vai analisar essa mensagem E aí ela fala até aqui, ó No caso da Bíblia além do processo de expansão que abrange todos os produtos literários da antiguidade havia outra tendência e contrária ou seja a invejosa censura por parte do sacerdote que não queria que o livro contivesse episódios ou explanações que pudessem discordar de sua própria concepção ou do deus ou do que serviria para ser incorporado na história dos fundadores da raça e que pedosamente mas mesmo assim implacavelmente eliminou tudo o que não aprovava Então como que também o fato de às vezes você ter vacos né? Que a história mostra que determinadas é igual a fala adoração a deusa existiu você tem registros históricos tanto arqueológicos quanto realmente documentos mesmo é... não é à toa que existe esse vácuo na Bíblia que é usado como referência para as diversas correntes do cristianismo então ela vai tentar fazer essas conexões então ela está sempre ali pega um trecho da Bíblia pega uma referência histórica pega uma descoberta pega uma citação do outro autor e assim ela vai e nesse capítulo 5 né? que é um da mesma raça deles ela tenta muito fazer essas conexões igual ela fala que é entre os indo-europeus e os hebreus então assim é bem extenso ela traz muita coisa é até coisa demais assim em alguns momentos acho que para o leitor leio e ela vai falando como que esse eu vou falar intercâmbio mas é porque intercâmbio não é uma boa palavra porque existe um extermínio ali mas essa troca ali cultural que existe em determinado ponto em meio a essa dizimação também porque é inegável que ela até vai falar em outros capítulos depois como que várias dessas mulheres que faziam parte desses povos que estavam nesses territórios que foram invadidos que foram saqueados que foram colonizados sobreviveram e foram obrigadas a se casar com homens dessas culturas então acaba que você tem uma certa propagação daquela crença mesmo que ela seja reprovada ela vai mostrar historicamente como que você vai cada vez mais ao longo dos séculos minando essa cultura e minando esses registros atuais e aí ela vai enfim vai falar muito sobre isso nesses capítulos o capítulo 6 que é o se o rei não chorou ela vai começar a falar sobre quem eram essas pessoas que estavam nesses altos cargos religiosos e que eram responsáveis pela manutenção da adoração a deusa e aí é um capítulo muito muito interessante esse e o 7 principalmente que aí acho que foram os que mais falaram comigo digamos assim que mais me deixaram interessada ela fala como que essas sacerdotisas elas estavam naquele elas tinham aquele estátua elas estavam naquele lugar ocupavam aquele status ali mesmo da sociedade da hierarquia religiosa e social por causa da descendência matrilinear que é uma coisa que eu comentei aqui que ela cita antes e ela traz aqui de novo e ela também comenta como que isso está relacionado ao conceito de realeza também então assim ela traz um ponto bem interessante aqui e aí ela começa a entrar num assunto que eu acho muito legal que ela vai aprofundar mais no 7 que é a imagem que representa né essa esses retratos mitológicos não é de uma mulher celibatária nem de uma que tem um marido permanente como as rainhas nos períodos históricos mas de uma mulher que escolhe amantes ou consórcios anuais mantendo para si para si mesma né a posição permanente no mais no nível mais alto e aí ela traz alguns exemplos aqui como ela fez nos outros capítulos ela traz de Creta norte de Canaã Anatólia Chipre e Grécia Israel enfim vai trazer alguns desses exemplos para mostrar como que quem eram essas sacerdotisas essas mulheres nesses cargos de manutenção da religião e como que elas se mantinham e não só se mantinham neste lugar mas como que esse cargo era passado adiante e aí nesse capítulo inclusive tem elementos muito interessantes que ela traz e que me deixaram bem reflexiva assim a respeito dessa questão da sexualidade dessas sacerdotisas assim porque é algo que ela fala em outros capítulos que para nós hoje na cultura que a gente tem não só é visto de uma forma moralmente condenável mas também é difícil de acreditar que a religião não era celibatária e principalmente as mulheres não eram tem uma citação que ela traz aqui que é o primeiro passo na limitação do status das mulheres foi tirar delas o monopólio da função religiosa como que isso começa a contrastar com a noção desses povos que foram invadindo e esses territórios e dizimando os povos e a cultura ali como que isso vai contrapor o masculino e o feminino falando de uma questão bem dual assim mesmo e como que isso vai afetar a sexualidade não só vista de forma moral mas realmente do quesito religioso e aí tem uma parte aqui que eu quero ler que eu acho que vai resumir muito bem que é isso do capítulo 7 os costumes da sexualidade sagrada que é mulheres que residiam nos recintos sagrados da divina ancestral tomavam amantes dentre os homens da comunidade fazendo amor com eles que vinham prestar honra a deusa para aquelas pessoas o ato sexual era considerado sagrado tão santificado e precioso que era efetuado dentro da casa da criadora do céu da terra e de toda a vida um dos muitos aspectos da deusa e pelo qual era reverenciada era ser a deidade padroeira do amor sexual e aí ela fala em minha opinião devem ter se desenvolvido costumes sexuais no caso em virtude da primeira compreensão e tomada de consciência da relação entre sexo e reprodução já que essa conexão foi de início provavelmente observada pelas mulheres pode ter sido integrada na estrutura religiosa como um meio de assegurar a procriação entre as mulheres que escolhiam viver e criar seus filhos dentro do complexo do santuário e também possivelmente como método de controlar a gravidez então já é muito interessante de entender esse conhecimento que já era comum sabe pra essas mulheres e não só que o ato sexual era visto como sagrado e não como profano então completamente o oposto do que é trazido em diversas religiões posteriores assim né e aí ela começa a colocar em xeque do porquê que essas coisas começaram a ser vistas como profanas quando que surgiu esse conceito da moralidade em relação ao sexo e principalmente no quesito religioso né e aí ela traz assim essa atitude antissexual né dos que ela vai colocar aqui dos hebreus que ela coloca enfim não era resultado de uma pureza mais inerente ou de um menor impulso sexual entre os adeptos das crenças judaico-cristãs como veremos foi desenvolvida e difundida provavelmente por motivos puramente políticos com o objetivo de permitir aos invasores hebreus patrilineares maior acesso ao controle da terra e do governo destruindo o sistema matrilinear porque era aquilo que a gente falou né como era uma sociedade que o poder era passado principalmente nessa descendência matrilinear quando você começa a tirar das mulheres o direito de escolha de quem vai ser a descendente já que é passado de mulher para mulher e não de uma forma patriarcal que ela vai colocar depois no sistema patriarcal e principalmente extremamente religioso em que a mulher ela precisa ser casta ela precisa ser extremamente fiel ao marido precisa ser virgem ao se casar você tem um certo controle de quem é de quem é o pai daquela criança né então você não tem o perigo de perder o poder daquela terra de perder aquele descendente né o que não acontece numa sociedade matrilinear e aí é uma coisa muito interessante porque eu nunca tinha parado para pensar por essa ótica né e aí ela vai falar várias vezes sobre sobre isso que ela fala que ó seguindo os costumes originais de parentesco na religião da deusa as crianças nascidas dessas mulheres né seriam prováveis herdeiras do nome títulos e propriedades da mãe a descendência matrilinear teria continuado a existir como estrutura social inerente à comunidade e aí ela também começa a levantar como que nesses textos sagrados que vieram depois né como que a própria linguagem começou a mudar o termo de mulheres sagradas e aí ela traz aqui né das traduções desses termos que eu não vou saber pronunciar porque enfim é como que essas palavras começaram a virar prostitutas e aí como que você já muda através da linguagem né o poder do idioma o poder de quem detém a língua dominante ali como que isso é passado culturalmente né e aí que tem várias páginas acho que são quase 20 páginas só com imagens assim né desses achados arqueológicos históricos espalhados assim em museus pelo mundo e de várias culturas diferentes dessas divindades mulheres né e como que está relacionada a esse conceito da religião né da adoração à deusa e aí chega no capítulo 8 que é o eles ofereceram incenso à rainha do céu e aí ela volta a trazer algumas referências de deidades alguns exemplos né de deidades femininas ao longo da história então assim fala também sobre como que o próprio de novo essa questão na língua o próprio nome dessas divindades foi sendo alterado ao longo do tempo e às vezes até realmente masculinizado e entra de novo nessa questão da censura de como que vários textos foram podados pra enfim não preciso falar né e aí ela vai falar enfim vai focar nisso aí tem os mapas ali que ela também traz pra contextualizar algumas coisas ela vai falar muito dessa questão do extermínio da criação de novas leis tendo em vista esse viés patriarcal e bizonho e como que houve um incentivo né pra esse extermínio que aí ela pega alguns trechos aqui né de textos sagrados que falam destruam completamente todos os lugares nos quais as nações que vocês estão desalojando adoram seus deuses tanto nos altos montes como nas colinas e a sombra de toda a árvore frondosa enfim pega vários trechos coloca as referências e aí tem esse parágrafo aqui que resume muito bem a imagética sexual insistente e repetitiva nos permite observar as atitudes dos levitas em relação aos costumes sexuais da religião da deusa e a autonomia sexual das mulheres em geral autonomia é essa que durante milhares de anos as ajudou a manter sua independência econômica social e jurídica por isso as leis dos levitas pegavam a destruição da adoração a divina ancestral e com isso a destruição final do sistema matriminear e aí ela entra no capítulo 9 que é o último que eu vou comentar aqui trazer as coisas mais legais que o capítulo é e os homens da cidade devem apedrejá-la e aí ela vai entrar ainda mais nessa questão de eles insistiam que todas as mulheres deviam ser publicamente designadas como propriedade privada de algum homem o pai ou o marido assim desenvolveram e instituíram o conceito de moralidade sexual das mulheres e aí ela enfim vai discorrer um pouco mais sobre isso e no final desse capítulo ela começa até a falar como que essa questão foi desenvolvendo de tal forma que até as violências com estupro por exemplo eram resguardados por lei e não só as leis jurídicas mas as leis morais e religiosas e como que o corpo da mulher vai sendo cada vez mais objetificado e a mulher enfim vai sendo cada vez mais dominada de direitos de liberdades e enfim e aí ela começa a trazer vários exemplos né da não só históricos mas de novo de textos sagrados de como que isso foi sendo institucionalizado e como que isso tudo foi feito pra né como ela fala aqui colocar manter as mulheres no lugar delas e aí agora eu vou começar o capítulo 10 hoje eu vou ver se eu consigo terminar inclusive faltam dois capítulos só o 10 e o 11 eu não devo gravar o preset hoje talvez amanhã mas eu vou me esforçar aqui pra conseguir acabar de ler o livro mas assim já adianto que é uma leitura densa vocês estão percebendo pelo vlog pelos trechos que eu tô lendo pelas coisas que eu tô trazendo é uma leitura densa não é uma leitura pra todos os públicos também não acho que é uma leitura pra quem não tem a mente aberta pra realmente questionar algumas coisas principalmente se são muito parte da da criação e da construção e enfim é mas é uma leitura muito rica nossa muito rica eu acho que é uma leitura que de novo por mais que não fale literalmente sobre a figura da bruxa é uma referência acadêmica muito 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 importante pra gente entender a construção dessa ideia em relação em torno das mulheres e principalmente nesse finalzinho aqui ela mergulhou muito nisso então acho que eu nem preciso explicar muito mais pra ficar claro pra vocês o paralelo que eu tô fazendo então enfim vou focar aqui pra eu conseguir concluir a leitura e aí eu vou ficar muito feliz porque eu vou ter conseguido se eu terminar hoje eu vou ter terminado ainda no mês de março então vai se fechar bonitinho o livro do desafio uma bichinha pro mês de março mas enfim volto com as minhas considerações finais no próximo insert pro mesmo cenário mas é porque o que eu posso fazer eu passo meus dias ou aqui no escritório ou ele na sala né então enfim e a casa não é muito grande então acho que vocês nunca vão ver muita coisa diferente assim nos vlogs mas enfim voltei pra finalizar né o vlog hoje é 4 de abril terça-feira eu terminei na sexta-feira passada no dia 31 de março mas enfim já tava meio cansada já tinha gravado o insert então queria dar um tempozinho assim e eu vou comentar o final e assim o final pra mim foi cara fechou com com chave de ouro o livro porque sério ó eu vou comentar acho que é do capítulo 10 acho que faltam dois capítulos né então vou falar do 10 e do 11 que são os capítulos finais o capítulo 10 é o desvendando o mito de Adão e Eva e assim esse é um livro que com certeza muita gente não vai tá com a cabeça aberta pra ler absorver as informações e enfim é isso né quando mexe com religião é sempre muito complicado é pra algumas pessoas enfim é e esse aqui a autora ela vai pegar muito o que outros autores depois vão falar bastante é questionando né o mito de Adão e Eva questionando a criação questionando enfim colocando outras crenças também é como embate ali não só a questão de crenças mais registros históricos também é e aí ela vai pegar alguns dos símbolos e aí pra mim fechou assim com chave de ouro porque encaixou perfeitamente no desafio uma bruxa por mês porque ela ela vai pegar por exemplo aqui da questão das cobras né das serpentes e aí ela coloca aqui ó que eu achei muito interessante apesar da suposição insistente talvez esperançosa de que era vista como símbolo fálico ela parece ter sido originalmente referenciada como mulher no oriente médio e próximo geralmente relacionada à sabedoria e aos conselhos proféticos em vez de fertilidade e crescimento como se sugere com frequência e aí ela vai trazer algumas referências de outras é divindades e que inclusive tem algumas fotos aqui no no miolo do no livro né que eu já comentei é de divindades femininas que tem serpentes em volta e de milhares de anos antes de Cristo assim e aí como que a religião vigente ali a partir daquele momento começou a ressignificar alguns desses símbolos pra inverter ali o o status não só das mulheres mas enfim da forma como aquela sociedade se organizava não só aquela sociedade né várias sociedades porque enfim é muito complicado porque eu não sou especialista no assunto então também não me sinto confortável de ficar explicando as coisas eu vou muito mais trazendo esse vlog coisas que eu achei interessante na leitura então assim a autora que é especialista os autores que ela traz que ela faz referência as enfim a bibliografia é dela tá antes que venham falar de mim só estou aqui como leitora que tá tendo neste livro aqui uma referência acadêmica excelente pra um desafio pro projeto de leitura já estruturado aqui pra estudos meus eu sei que é meio complicado falar isso nessa altura do vídeo porque eu não sei cadê ele tá arranjando porque eu não sei enfim quem vai assistir até aqui enfim mas queria fazer esse disclaimer é e aí ela traz aqui na essa questão da serpente na Suméria na Babilônia no antigo Egito e aí traz essa questão das divindades que eu falei antes e aí ela mesma que fala que as conexões ocorrem de maneira complexa realmente mereceria um livro inteiro em vez de poucos parágrafos que realmente dá pra ver que tem muita muita coisa pra se basear enfim pra esses argumentos ela também vai trazer coisas da da morfologia de algumas palavras como zonar não sei se se é assim que pronuncia que às vezes é definido como prostituta só que às vezes também é definido como profetiza então como que em documentos históricos talvez isso também tenha se perdido ou sido interpretado de forma errónea né e aí o que me chamou atenção é que nesse sentido ela coloca aqui a palavra ainda é definida nos dicionários de inglês contemporâneos como profetiza ou bruxa então enfim acho que nem preciso explicar muito por que que isso aqui fechou assim com chave de ouro o desafio porque realmente vai muito além de algumas referências que a gente tem principalmente da idade média sobre essa coisa da perseguição às bruxas e a figura da bruxa porque aqui a gente já tem por exemplo uma autora que vai ainda mais longe e fala talvez como que esse pensamento tenha se originado não só na violência que ele culminou né alguns milhares de anos depois mas enfim isso pra mim foi aí ela vai continuar falando né desses símbolos muito cristãos como a árvore do conhecimento vai falar né da origem possível origem dessa desse símbolo vai falar sobre a sexualidade também e aí ela vai voltar naquilo da sexualidade como algo que vai vilanizar a mulher e aí ela traz isso pra nesse contexto do mito de criação e cara eu marquei tanta coisa que assim se eu ficar lendo porque essas partes que estão aqui marcadinhas são só tipo palavras-chave de um parágrafo inteiro que eu fui colocando aqui então assim não tem como eu ficar falando aqui também e no capítulo 11 o capítulo chama As Filhas de Eva e aí ela fala aqui ó voltando da questão da caça às bruxas a caça às bruxas no mundo ocidental era na verdade uma continuação da supressão das antigas religiões pagãs já que as mulheres eram alvo e as vítimas principais desses brutais massacres e tantas acusações eram de algum modo ligadas a sexo essa certamente é uma possibilidade e aí peguei mais referências literárias que ela entra nesse capítulo para falar muito mais da questão das bruxas e bruxaria como que depois que você já tem esse pensamento e essa mitologia enraizada é muito fácil você fazer o uso do mito para justificar violências para justificar massacres aí ela traz para o contemporâneo e começa a trazer exemplos de figuras como a Mary Wollstonecraft que escreveu A Reivindicação dos Direitos das Mulheres e eu já indiquei bastante a biografia dela que ela inclusive é a mãe da Mary Shelley autora de Frankenstein já indiquei muito a biografia delas duas é uma biografia que fala das duas é assim interessantíssimo já comentei aqui se não se eu tiver vou deixar aqui nos cards se tiver um vídeo se não vou deixar o link para o livro aqui na descrição e aí ela começa a trazer autoras mais contemporâneas né que vão falar sobre essa questão dos direitos das mulheres e como você suprimir e tentar apagar mitos e crenças você também está tentando de alguma forma minimizar as mulheres como seres humanos como seres pensantes e seres que têm direitos né seja o próprio corpo as próprias crenças a tudo e aí ela fala também uma coisa que é interessante né que ela fala tudo isso né essas crenças tudo isso ficou tão profundamente entranhado que sentimos que sentimentos e valores consertantes a esses temas são vistos tanto por homens quanto por mulheres como tendências naturais ou até mesmo um instinto humano né então muitas violências assim perpetuadas principalmente por homens a gente ouve muito né que é uma questão ah porque é um instinto ah porque é assim a sociedade é assim desde sempre o mundo é assim e o ponto todo desse livro é mas sempre quando quando que começou este sempre é então assim ela fecha muitíssimo bem e aí eu vou terminar aqui com um trecho é que ela aqui tá falando né que já é tempo de trazer à luz os fatos das antigas religiões femininas que elas tiveram escondidas por muito tempo e aí tem um parágrafo inteiro que eu marquei que eu não vou ler aqui mas o finalzinho ela fala talvez quando a mulher e o homem comerem a maçã ou figo ao mesmo tempo aprenderem a considerar com respeito as ideias e opiniões um do outro e virem o mundo e suas riquezas como um lugar que pertence a cada ser vivo possamos começar a dizer que somos uma espécie verdadeiramente civilizada tô assim cara eu amei 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 foi uma leitura muito densa eu falei isso algumas vezes né aqui não é um livro que eu aconselho pra todo tipo de leitor porque é muita informação é muita coisa e nem sempre ela vai trazer isso do jeito mais mastigado do mundo às vezes ela vai trazer só jogando ali ao redor do texto e aí você acaba que pega a ideia dela no parágrafo por causa de uma frase não necessariamente pela construção daquele pensamento ali é uma escrita meio acadêmica também então fica esse disclaimer que eu sei que nem todo mundo gosta então não é um livro muito pop assim mas cara é uma leitura fantástica é um dos livros mais diferentes assim que eu trouxe pra cá do desafio uma bruxa por mês um dos mais ricos e um que eu vou usar realmente como referência pra diversos outros livros e futuras leituras e também como indicação sério eu achei sensacional se você assim como eu gosta muito de estudar o tema e ter interesse em se aprofundar mesmo e ter outras visões e realmente ampliar o seu olhar e ter um repertório literário e até acadêmico aqui diferente a respeito do tema das religiões pagãs religiões femininas fica de verdade a indicação quando Deus era mulher assim cara sensacional sensacional mesmo achei muito 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 bom só pra mim não foi um livro completamente impecável por isso por ter sido uma leitura muito densa que em algumas vezes ficou cansativa mas assim vale pelo pela quantidade de informação pelo conhecimento agregado pelo repertório é por enfim ele é muito 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 bom realmente fica aí a indicação e já tô animada pro próximo desafio uma bruxa por mês enquanto eu estou gravando esse vídeo eu já vou começar a próxima leitura que pra vocês descobrirem vocês vão ter que me seguir nas redes sociais e principalmente acompanhar as lives de leitura porque eu devo ler o próximo livro do desafio uma bruxa por mês também em alguns momentos de foco de sprints lá da comunidade então é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo vídeo tchau 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 tchau